É o Debit que tá no comando, muito respeito, tá bom? Não tá no ar não, velho Aqui é outro patamar, preciso nem falar nada Jabe direto, foi na tua xereca, um soco cruzado pegou no teu grelo, mulher Deita pra tu ver, deita pra tu ver, meu piruíto a xereca lutando UFC Deita pra tu ver, deita pra tu ver, meu piruíto a xereca lutando UFC Deita pra tu ver, deita pra tu ver, meu piruíto a xereca lutando UFC Mas o novinho é de São Paulo, escuta esse tem Pode aquecer no gostoso rebolando a perereca Então vai desse xereca, vai só, vai só, bixereca Vai desse xereca, vai só, bixereca Então vai desse xereca, vai só, bixereca Olha, eu cheguei fora da balada e cheguei falando estrangeiro A pretinha me olhou, vai! Foca no preto, foca no preto, foca no preto Então cheguei na balada, ela me olhou e me deram Vai, foca de novo, vai, vai! Foca no preto, foca no preto Aqui é outro patamar, preciso nem falar nada Chebe direto, foi na tua xereca Um soco cruzado, pegou no teu grelo, mulher Chebe direto, foi na tua xereca Um soco cruzado, pegou no teu grelo, mulher Deita pra tu ver, deita pra tu ver Meu piruíto, a xereca, lutando UFC Deita pra tu ver, deita pra tu ver Meu piruíto, a xereca, lutando UFC Deita pra tu ver, deita pra tu ver Meu piruíto, a xereca, lutando UFC Mas o novinho de São Paulo, escuta esse té Pode aquecer no gostoso, rebolando a perereca Então vai desse xereca, vai só, vai só, bixereca Olha eu cheguei fora da balada E cheguei falando estrangeiro A pretinha me olhou, vai Foca no preto, foca no preto Não cheguei na balada Ela me olhou e me pedindo Vai, foca de novo, vai, vai Foca no preto, foca no preto